Olá, seja bem-vindo ao treinamento SensoSegura. No vídeo de hoje falaremos sobre o BitCLE e em específico configurações de rede do Appliance. Para configurar a rede do seu Appliance, utilize o seguinte comando. Orbit Network. Por se você pede um comando que altera as configurações do seu Appliance, digite sempre o comando sudo. Vou dar um Enter. Ele vai me perguntar em qual interface eu desejo alterar. A interface principal do SensoSegura é sempre a ITH0. Nesse caso, como eu só tenho ela, ele mostrou apenas a ITH0. Vou dar um OK. Nessa segunda etapa, ele te indica duas opções de configuração. Uma configuração com o endereço IP estático e dinâmico, usando o DHCP. O SensoSegura não pode ter a sua IP trocado com o passar do tempo. Então é importante que você sempre defina um IP estático para ele. Caso alguma particularidade da sua rede exija que ele utilize o DHCP, lembre-se de se fazer as devidas reservas dentro do seu ambiente, para que o IP do Appliance não fique mudando com o passar dos tempos. Vou dar um OK. Vou definir qual IP que eu vou utilizar na minha faixa de IP fixo. Vou dar um Enter. Ele vai me perguntar qual que é a máscara da subrede. Vou definir. Vou dar um Enter. E ele vai perguntar qual é o meu Gateway. Vou dar um Enter. Ele pergunta se eu quero continuar, se eu confirmo as informações. Vou dizer que sim. E vou dar um Enter. Ele processa. Prontinho. Ele executou. Trouxe que nem o meu foi reportado. Vamos validar. Orbit. Network. Traço, traço. Show. Lembrando que é o comando que exige elevação de privilégio. Vou passar o sudo novamente. Prontinho. O próximo processar. Ele traz todas as informações de rede do meu Appliance. Interesso. Gateway. Máscara da subrede. Obrigado.